Jaiá, poque, poque Bote do cajota, o desafio maluco Voltando da balada resolvi cortar caminho Doideira no cemitério, embriagado e sozinho Ouvi um barulhinho, um gato preto passar Foi quando deu frio, a vontade de voltar Preste muito atenção, eu fiquei muito assustado Foi quando eu vi o véio Rizei pra véia lá do lado Você deita e eu enterro Você deita eu enterro Você deita eu enterro Você deita eu enterro Tiraia, Pok Pok Toda noite lá em casa, na hora de fazer amor A novinha vem pedindo, faz a posição do vovô Você deita, eu enterro Eu enterro, eu enterro